Ontem nós tivemos um dia bastante agitado nos bastidores do Palácio do Planalto com a suposta demissão do Luiz Henrique Mandetta, o Ministro da Saúde. Por volta das 3 horas da tarde, o portal O Globo veio com uma notícia de que Bolsonaro havia decidido demitir Mandetta e que a demissão seria oficializada em um pronunciamento que seria feito por volta das 5 horas da tarde. Para surpresa de muitas pessoas, não para mim e de algumas pessoas que já começaram a entender um pouco mais o comportamento de Bolsonaro, Bolsonaro não veio a público e não demitiu Mandetta. Um comportamento que é um comportamento que tem muito sentido porque é assim que Bolsonaro ele age politicamente. Foi assim nas demissões do Vélez Rodrigues, do Bebiano e também do general Santos Cruz. Bolsonaro corriqueiramente faz isso, ele divulga uma notícia na imprensa dizendo que o ministro vai ser demitido, ele vaza essa notícia, melhor dizendo, para depois vir a público e desmentir, provocando uma enorme confusão e principalmente dizendo que a imprensa está fazendo fake news contra ele. Eu fiz um vídeo ontem explicando esse panorama, explicando melhor essa situação, o link vai estar aqui na descrição. Mas ontem à tarde, ontem à tarde não, mas para a noite, o Rodrigo Maia veio a público dizendo que o Luiz Henrique Mandetta apoia as boas práticas da OMS, do combate à pandemia, e por isso todas as pessoas que apoiam essas boas práticas, as recomendações internacionais, precisam ser mantidas. E alguns jornalistas e até alguns inscritos aqui no canal vieram dizer que era uma pressão dos militares. Eu não acredito tanto assim nessa hipótese, eu acho que é mais, na verdade, o jogo do Bolsonaro, a estratégia de guerra híbrida que ele já vem utilizando há um tempo. Mas eu vou expor para vocês de onde surgiu essa possibilidade de que foram os militares, juntamente com o Rodrigo Maia e o Supremo, que pressionaram o Bolsonaro para manter o Mandetta. O Noblá veio a público, um jornalista já bastante experiente, faz parte da revista Veja, veio no seu Twitter e escreveu o seguinte, lá por volta das 8 horas da noite. É melhor já ir se acostumando, na prática, Bolsonaro foi deposto hoje. Não foi Bolsonaro quem disse que Mandetta fica no cargo, foi o vice-presidente da República, o general Milton Mourão, e depois o próprio Mandetta que pediu paz para trabalhar. Bolsonaro virou um traste, essas são as palavras do Noblá. E mais à noite, o Merval Pereira, que é um comentarista de política do Grupo Globo, falou o seguinte comentário que foi reproduzido pelo portal O Antagonista. Vamos abrir aspas para o Merval Pereira. Funcionou, não sem o estresse desnecessário, a tutela branca dos ministros militares que ocupam os gabinetes do Palácio do Planalto. Foram eles, mais o Congresso e o Supremo, que deram respaldo à permanência do ministro Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde, depois que o presidente mandou aprontar um decreto demitindo. Então, nas palavras do Merval Pereira, e também pegando a fala do Noblá, Bolsonaro já possuía um decreto para demitir o Luiz Henrique Mandetta. Entretanto, ele mudou de ideia, pressionado pelo Congresso, pelo Supremo e pelos militares que ocupam os gabinetes do Palácio do Planalto. Então, por conta disso, surgiu essa possibilidade, essa versão, de que Mandetta não foi demitido porque os militares, o Congresso e o Supremo pressionaram o presidente para que o ministro fosse mantido no cargo. Eu acho essa versão um pouco mais fragilizada, um pouco frágil, porque nós sabemos como Bolsonaro atua, nós sabemos o modo que o presidente opera. Ele gosta de fazer essa guerra híbrida, de soltar informações falsas para depois desmentir e desacreditar a imprensa. Bolsonaro está fritando o ministro, como ele fez com Paulo Guedes, como ele fez com Sérgio Moro, como ele fez também com o Mourão, e agora ele faz com o Mandetta. Faz parte da estratégia de Bolsonaro. Mas como várias pessoas começaram a comentar, inclusive jornalistas da imprensa tradicional, como da Globo, no caso do Merval Pereira, e também o Noblá, da Veja, e Noblá já passou por vários veículos de comunicação, eu achei que seria pertinente trazer essa versão também para vocês. E aí nós podemos considerar essas duas possibilidades, essas duas hipóteses em cima da mesa. Bolsonaro foi pressionado pelos militares, ou Bolsonaro agiu pela sua própria estratégia de guerra híbrida para provocar confusão na comunicação. Eu sou mais propenso, conhecendo o comportamento de Bolsonaro, a acreditar que a hipótese de ser uma estratégia de Bolsonaro para fritar Mandetta e principalmente para desacreditar a imprensa, eu acho que essa é uma possibilidade mais forte. nesse caso do Mandetta, mas agora nós temos essas duas narrativas na mesa, essas duas possibilidades, e vamos esperar nos próximos dias os desdobramentos e principalmente vamos esperar para ver se aquele anão que mora embaixo da mesa do Palácio do Planalto, do gabinete do presidente da República, aquele anão boca de graxa, que fica soltando várias coisas, ele escuta e fica bipando a imprensa, vamos ver se ele vai divulgar alguma informação relevante para que a gente possa entender melhor esses desdobramentos nos próximos dias. Eu, vendo de fora, conhecendo, entendendo, melhor dizendo, o comportamento de Bolsonaro, acho que é muito mais provável que tenha sido uma tática de Bolsonaro para desacreditar a imprensa. Entretanto, o Noblar, o Merval Pereira, que estão mais por dentro dos bastidores de Brasília, soltaram essa informação. Vamos esperar para ver. Na verdade, o que pode ter acontecido é que as duas hipóteses são uma só. Bolsonaro divulga a informação para desacreditar a imprensa, mas também manteve pressionado pelos militares, pelo Congresso, pelo Rodrigo Maia, enfim. Vamos observar os desdobramentos do próximo dia, vamos ver se o anão vai falar alguma coisa e assim a gente vai continuar nessa nossa análise, dessa crise política que nós estamos vivendo no nosso país. Se você gostou, aqui na descrição vai ter o meu vídeo explicando melhor esse posicionamento de Bolsonaro, essa estratégia de guerra híbrida de Bolsonaro, de soltar a informação de que Mandetta vai ser demitido para depois voltar atrás. E também vai ter um link com a minha entrevista com o ensinador Eduardo Suplicy. Só de clicar nessa entrevista você já vai ajudar demais aqui o canal. E também você pode me seguir no Twitter, é arroba Profileo Oficial.